Olá pessoal, tudo bem? Sérgio Luciano com mais uma dica para você ter seu financiamento bancário aprovado. Nós vamos agora para a dica número 6. Qual seria essa dica? Se você tem parte da sua renda informal, a Caixa entende que as contas que você paga em dia no seu nome, elas servem como comprovação de renda. Por exemplo, fatura de cartão de crédito, comprovante de pagamento de água, energia, educação, plano de saúde, telefone, desde que as contas sejam pagas em dias, correto? O importante é que elas sejam pagas ou antecipadamente ou em dia. E elas estejam no seu nome. Parte dessa renda informal, ela consegue ser comprovada, correto? Através de fatura de cartão de crédito, se você paga ela em dias no seu nome, conta de água, luz, telefone, aluguel, desde que essas contas venham no seu nome. Então você pode usar ela como comprovação de renda para melhorar a sua aprovação de crédito, tá? Essa dica é uma dica mais curtinha, certo? Mas é a dica 6 de financiamento bancário. Então você vai ficar de olho, vai ficar ligado nas nossas dicas, que essa semana ainda eu quero ver se eu solto a dica número 7, para a gente acelerar esse processo para poder conseguir seu financiamento ainda esse ano, tá bom? Então fica ligado porque eu quero ver você de casa nova. Então fica ligado por aqui.